Zuman's Play, uuuuh! Bora, rapaziada! Let's go! Bora, galera! Vamos, vamos, vamos! Vamos, bora! Vamos, bora, rapaziada! Zuman's Play, mais uma funinha a milhão aqui pra vocês, hein, cara! Já vou começar aqui que é sem dó, sem piedade! Perfeito! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa, rapaziada, tá aqui! Bora, 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 moleque, cara! Vamos que vamos! Os caras já estão vindo aqui! Ih, tá acabando! Tá acabando, tá acabando! Já vou fazer de novo porque eu sou doidão! Ninguém aqui, ninguém aqui! Já era, já era! Não acredito! Deu muito fuga, já, velho! Já fugimos, molequeada! Já fugimos, rapaziada! É isso, garotada! Vamos que vamos, meus três! Um Splay! Uuuuh! Que coisa boa, velho! Eita, fuga rápida! Cadê o seu like? Você não deixou o like ainda, cara! Ó, entrou no vídeo, já deixa o like, pô! Depois você vê se você gostou ou não, fechou? Vocês estão prontos? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, rapaziada! Bom dia, Zubas! Feito um milhão... Ó o quanto a gente vai comprar um poca, viu? Esscutando! Pegou ele, abençoado! Ih, eu vi o T alone lá, velho! Eu fui vão täll pra lá, pra frente, ai! Aí, tá bom! Só que eu queria cair no esgoto, bom dia! Só que eu queria cair no esgoto, rapaziada! Vamos voltar pro esgoto! Let's go, Zubas, let's go! Tô aqui, rapaziada! Esperar a turma aqui, quando ela tem que esperar Aí, tá bom Bora, bora Aê, garotada Procurei Bom dia, bom dia Vamos Fazer pra cá aqui Perfeito, perfeito Acelera, acelera Ô Vamos, 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 vamos Vamos que vamos, cara Deixa o like aí, cara As umas play na fuga Para vocês Aí, aí Let's go Que que é isso, cara Os caras comprando pão livre, irmão Vamos pra ali dentro do Dentro do bagulho ali Isso, boa, boa Boa Perfeita, perfeita Vamos lá em cima da avenida agora Pega ele, moleque, cara Pega ele Acelera Olha lá, só ficou dois Só ficou dois de tudo aquilo Só ficou dois, moleque, cara Vamos que vamos Eu vou fazer isso aqui, então Acelera Eu sou o que vai dar ruim Aí Nossa, consegui consertar, velho Eu ia me atrapalhar aqui, rapaziada Eu ia me atrapalhar aqui, velho Nossa, consegui consertar, moleque, cara Isso foi muito bom, velho Oh, essa aqui Olha 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 Opa, vai sair Vai sair Vai sair Lá no ônibus, rapaziada Opa 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 O cara aqui, rapaziada Só para fingir que eu ia rampar Mas não vou rampar em nada, não Ah, o cara aqui, moleque, cara Tinha um cara aqui, velho Bora sair do aeroporto Acelerando Acelerando Rapaziada Aí, feia Olha lá, rola o outro Isso foi seco Eu proponho ali Vamos que vamos, velho Cara Acelerando Tá melhor do que nunca Acelerando 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 em cima, rapaziada. Nossa, eu caí se ninguém ia conseguir, velho. Bora, bora. E foi. Vou fazer essa daqui. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Os caras tão na cola aí. Essa daqui, os caras tão durando mais, hein, rapaziada. Essa daqui, os caras tão durando mais. Opa. Pega ele, pega ele. Olha o pick. Boa, Zumbus Play, boa, Zumbus Play. Vou fazer isso daqui, que os caras nem esperaram disso aqui, velho, cara. Aqui já cai ali na frente, ó. Boa, boa. Ó, os caras conseguiram até, mano. Acelerar bastante. Tem que acelerar bastante aqui. Tá vindo um. Eu ia fazer a nova aqui. Vou fazer ainda, vou fazer ainda. Vou voltar aqui, ó. Olha lá, o cara caiu. Caíram dois. Caíram dois, hein. Vou voltar aqui. Bora, que os caras lá embaixo tão voltando. Vou cair dentro do buraco ali, rapaziada. Boa. Pega ele, pega ele. Boa, boa, Zumbus Play. Isso daqui é nova, rapaziada. Pega ele, pega ele. Pega ele, ó. Você não tá falando nada, hein. Beleza. Bora, 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 rapaziada. Vamos lá do trincante demais, rapaziada. Vou fazer agora o jeito quanto a hora que ele vai cair. Ai, não. Aqui não vai dar. Nossa, um pé no cima mesmo. Nossa, cara, você tá criando bastante, hein. Aí já vou fazer assim, ó. Já vou sair do outro daqui, ó. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Jogamos muito, jogamos muito, play, cara. Vai pra cá. Olha lá, lá. Tão ficando. Tão ficando, hein. Play here right now. Bring bass in a hurry. Hit a something so hard. I made this official. Get buried. I'm too clean, look at us. I'm too weak at us. I'm too weak at us. Figure in what happens. Someone brought my team at us. Yeah, I'm the biggest player trap stars. jogamos demais, rapaziada, jogamos demais, jogamos demais, zumbas play, zumbas play, os caras jogam pra ali, rapaziada, normalmente a gente sempre vai pra ali, velho, geral é normal o cara ir pra ali, mano, eles estão tão acostumados, por isso que eu não fui, rapaziada, foi pra esconder aqui, geral vai achar que eu fui pro outro lado, que isso, moleque, brilhamos, brilhamos muito, brilhamos muito, é isso, rapaziada, deixa o like, comenta, mano, estamos treinando, né, pô, qual foi, qual foi? Cês tão prontos, garotada, cês tão prontos? Vou até ganhar, ele também ganhou, hein, 2x0, moleque, cara, 2x0 para os zumbas play, estamos jogando muito, estamos, oh, aí que eu topo aí, oh, até ganhar ele, let's go, rapaziada, let's go, rapaziada, eu vou fazer aqui, ó, eita, garotada, Oi, 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 Boa, boa, boa Boa, rapaziada Boa, boa, pega ele, estamos na vantagem Vamos tentar segurar Será que iremos ganhar de zero ou será que os caras vão virar, né? Só começou bem Nossa, eles perderam, eles perderam já Eles perderam, rapaziada Nossa, eles perderam ali, velho Aí, rapaziada Olha eles ali Eu achei que tinha visto, velho Talvez ele tá fingindo que não me viu, rapaziada Eu vou sair Olha lá, mas eu acho que não me viro, mano Só que eu saí por garantia Às vezes os caras fingem que não viu Só pra chamar reforço Pra dar tempo da rapaziada vir Vim bastante gente Pra aí sim mostrar que me viu, tá ligado? Então só por garantia Que eu acho que não É só por garantia mesmo Aí, esse, moça, boa Aí tá aí Eita, mano Eu caí sozinho Eles tem um, um É, 30 segundos pra me achar, rapaziada Eu sou assim Bora, bora, rapaziada Bora, bora Let's go, let's go Bora, Suusplay, Suusplay Tá ganhando de 3 a 0 Ninguém pega ele Opa A maioria tá aqui, a maioria tá aqui Não caiu não, rapaziada Não caiu não Bora Vamos usar armas Esse cara tá inteligente, velho Esse cara tá inteligente, rapaziada Ou vou fazer a nova aqui já Essa daqui é nova, hein, moleque Cara Vamos usar armas de verdade Vamos usar armas de verdade Boa Ah, conseguiram Dois conseguiram, rapaziada Só mais, só dois, hein Se nós esticar aqui Não consegue fugir Bora, bora, bora Aí, aí Tá ficando já Tá ficando já, velho Vamos usar armas de verdade Boa, só rampa ali Já, era, já, era, mano Aqui acabou, meu Contrapé, contrapé Coisa boa, coisa boa Ele veio do jeito meio errado Boa, já vai ser fuga Aí, garotado Ele nem viu que eu vim pra casa Um, let's play Ele me viu do jeito errado Ele me viu do jeito errado É isso, garotado Não pega a nuca, pô 4x0, rapaziada 4x0 pra nós, mano 4x0 Tamo bão Tamo bão E tem uns 7 membros aí Aí, todo dia Ah, já chulei Os cara bravos Sempre vai ter, na verdade Porque sempre os cara Eu consigo chamar os cara Pra eu participar, né Então sempre vou ter os cara bravos Aí nos vídeos nossos Vambora, vambora Vambora Eu acho que vocês vão fazer Nenhum pontinho Eu acho que vocês vão fazer Nenhum pontinho, rapaziada Bora, pulei, cara Eita, lasqueiro Let's go, moleque Carasumas Ele tá um milhão Vou fazer isso aqui Que é da hora Só que eu vou ter que vir por aqui Vem por aqui Vem por aqui Pega ele Boa Volta Perfeita Boa, boa, boa Boa, boa Vamos bem, vamos bem Ui, era pra voltar ali Direto ali Na avenida, rapaziada Perfeitinha Perfeitinha Ai, esse cara aqui Opa, beleza Opa, beleza Machuleve achou Miserável Bora, rapaziada Bora, rapaziada Os passadinhos Tá cantando aqui Eu nem tenho passar em casa Não, rapaziada Do vizinho Ou é de árvore Que ele também tem Mas pode ser de árvore ali Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos que vamos De meus peitos Olê Bora, bora De meus peitos Eita Nossa Quase 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 caiu Mano Bora, bora Já sei o que eu vou fazer aqui Eu vou fazer uma nova Essa aqui eu inventei Rapaziada Novinha pra vocês Bora, bora Só que tem que cair aqui Primeiro Ó Vai pra cá Só pra os caras Ficarem nervosos Pega ele Bora, bora Quem tá no toque aí Caraca Que perfeição Boa Boa Agora só te cair Que eu acho que vai ser difícil Eu não conseguir acompanhar aqui Tem um cara Ele tenta Babeia aqui Bora, bora Nossa Não deu pra rampar Tem um cara aqui Cadê, cadê Aí, aí Vou esperar um pouco Ficou demais adiante Mas que Aqui eu nunca acerto em vídeo Cara, é brincadeira isso aqui Aê, rapaziada Aê, moleque, cara Está escrito Ah, sai daí O teu sonho É o paraíso Onde contigo Boa, boa, boa Vamos que vamos Tamos bem pra caramba, rapaziada Tamos bem pra caramba Pega ele Quem tá no toque é ele Não vai dar pra passar? Não deu pra passar, bom dia Não deu pra ir ali, rapaziada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Pega ele, rapaziada Pega ele Vamos bem Você dá bastante Aí Pra caramba Não enfrentou na mesa Boa, boa Pra já esticar Pra já esticar, rapaziada Isso Bota Isso mesmo que o cara O cara vai saber, rapaziada Opa, sai daí, véi Quem que é esse cara aqui? Não sei quem é Filha da mãe, filha da mãe, rapaziada Ele veio aqui até nós Nossa, tentei fazer muito cima da hora Pra ver as coisas de surpresa Mas não deu, rapaziada Olê Lá na Boa, rapaziada Aí sim Fizeram um pontinho, rapaziada Eu fiquei nem comigo Eu tô até triste, ó Boa, moleque Um pontinho pra eles Um pontinho pra eles Já tamo aqui no lugar Já tamo aqui no lugar De recomeçar, rapaziada Let's go, rapaziada Let's go Bora, bora, bora Bora, bora, bora Nossa, eles fizeram um ponto agora Opa, opa É muito bom Vamos voltar aí Eu vou cair, cara Apesar que não foi bem pra caramba, mano Os cara Ai Os cara conseguiu segurar agora Os cara falou bom pra caramba também Conseguiu segurar agora o resultado ali Eu ia fazer aqui Vai, deixa aqui É, os cara tão ligeiro agora, hein Os cara tão ligeiro agora Let's go Vamos, manchipê Bora que bora Fazer aqui em cima da hora Será que dá? Dá Boa, perfeito Aê Conseguimos Aí só Ixi Alguém se escondiu no imposto ali, velho Só me atrapalhei aqui Mas alguém se escondiu no imposto ali Coisa boa Coisa boa, rapaziada Pega ele Pega ele Bora, garoto Fazer aqui pra raparinho no CD, ó Pô Ali na frente, né Depois eu vou pro CD Boa, cara Não pode carro não, pô Caramba, de carro ali Acho que ele não tá atrás, né Fazer isso daqui Ei, calma Cancela Aí, cancela Porque eu vi que faltou verou, rapaziada Bom dia, amigas Vamos vir pra cá Pega ele Vou fazer isso daqui, ó Bater no prédio ali E depois Aí, caiu no telhado Não caiu Eita, ficou Eita, era pra bater ali E bater no telhado Não deu Bom dia Boa Isso aqui é nosso, hein Isso aqui é nosso, hein Hum Hum Foi pro Pok, hein Bom dia, rapaziada Pega ele aí, cara Bora fazer a mesma aqui Hum Isso aqui é o gol Os cara ficou pra trás pela hora Ui Nossa, eu comecei a errar, rapaziada Comecei a errar Hum Momento delicado aí Para o Zuma de Play O Zuma de Play começou a errar aqui um pouco Pega ele Opa Ali com certeza foi uma galera Boa Aí, ó Agora jogamos muito agora, molecada Jogamos muito Essa aqui vai parar no esgoto Aí não vai dar Fim Fim É a cancela Quer dizer Fria, né Bora, rapaziada Bora, bora Tá ligeiro, tá ligeiro Isso aqui Eu não quero ser Procura Procura Ai, ai Tá mato do cara aqui Achei que ia bater Ó, por um momento Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Ali foi gente, rapaziada Ali foi gente, hein Vou fazer isso daqui Oh, louco Foi gente também, hein Vou fazer isso daqui, ó Ai, não deu Não deu, não deu Bati na grade Não deu Bati na grade Sai daê, pô Deixa em paz aí, cara Ninguém foi Ninguém foi Os caras tão na bola Tô na cola Fizendo comprar a bola Mas os caras tão na cola Aqui, rapaziada Os caras chegam Os músculos já tão voltando Os caras chegam Os músculos já tão voltando Já Boa Tô na cola Aí, acelera Rapaz, que isso Fez Calma, rapaz Muito fofo Aí, tá ficando Tô ficando Tá ficando, moleque Bora, bora Rapaz, esse aqui Pra cair no cima É por aqui, ó Eita, PG Aí, mas caiu Nossa, achei que ia fazer Num bagulho É, conseguimos Pra cair aqui em cima, rapaziada Ali na frente Quase que nem foram No PG Então, PG não Vou ouvir aqui, velho PG novo pra vocês Aí, rapaziada Dá pra cairzinho Do PG ali Da hora Deixa o like Que eu acho que vai Não, não, não Sai daí, Tori Qual foi, Tori? Vai postar vídeo lá, pô Ah, vai postar vídeo lá, Tori Opa, já comprou pão também Ah, Tori Vai postar vídeo no canal lá Pra gente assistir Fica aí atrapanhando As fugas dos muchplay aí, meu irmão Ah Qual foi, velho Vem, vem Vem, vem pra cá Volta Perfeita Perfeita, perfeita Perfeita As minhas coisas Cara, que perdida aqui, velho Ai, 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 ai Deixa em paz, cara Vou fazer uma boa aqui Ah, essa daqui, ó Essa daqui é difícil pra caramba Pra acertar Uh, acertando Acertando Ah, os caras acertando também, velho Não Ui, não deu pra mim Fazer aqui Cair na habilidade, rapaziada Boa Ela tá acabando Vou fazer isso aqui já, então Os caras tão ficando Os caras tão ficando, rapaziada Vou fazer isso daqui Só que eu vim pra cá, ó Vou ficar aqui Que é perigoso eles descer Eles achar que eu não tô aqui Hoje é dia 20 de fevereiro de 2020 Traio aqui Com essa barbinha aqui É, pronto, pra ir trabalhar Só que hoje eu não vou trabalhar Hoje eu vou chegar no trampo Vou pedir as contas Vou investir só no PC, no canal Ver se vai dar bom E vou ganhar a mesma coisa aqui no trampo totalmente Porém, assim Comparação com qual ano que eu ganho lá E qual ano que eu ganho aqui No canal Mas é a mesma coisa Mas um pouco menor Porque na empresa tem mais benefícios Convênio, né Outras coisas Mas hoje é um dia importante Porque eu posso decidir a falência Boa vitória, né Pode tá certo, pode não dar Mas eu prefiro fazer isso Sair do trampo, investir no canal E batalhar agora pra crescer cada vez mais Do que lá na frente olhar pra trás E falar, pô, cara Tinha um sonho, tava dando certo E se eu tivesse largado tudo no trampo E investido realmente no canal Já que eu estaria ganhando dinheiro bom também Quase mesmo com o mesmo valor Daria pra ter feito isso E isso vai pro resto da vida Eu vou ficar pro resto da vida pensando Então eu vou fazer isso Se der errado É melhor olhar pra frente e olhar pra trás Pra caraca, eu tava de boa Se eu tivesse Não saído no trampo Se eu tivesse gravado só um pouco Aqui no computador No canal Eu trai mais de boa Prefiro olhar pra trás e ver isso Um arrependimento de não ter De ter tentado De ter dado errado Do que o arrependimento de ter olhado pra trás Ficar pensando no resto da vida Se poderia dar certo ou não E hoje eu vou lá Eu decidi isso, pô Isso é importante pra mim Porque aqui em casa atualmente A minha família depende muito de mim, entendeu Então não é uma decisão só por mim Ah, eu vou tirar mais pra mim Não, é dinheiro pra minha família A menos ou a mais pra minha família Pra minha casa aqui Meu padrasto, minha mãe E atualmente Graças a Deus hoje Eu que tô liderando a economia da casa Sempre era Minha mãe e meu padrasto Mas hoje Eles estão com os problemas Minha mãe, boa família cancelada Não falasse ter uma cirurgia Eu vou sair do trampo E tá difícil tomar trampo Então hoje eu sou a economia da casa Então essa decisão não é importante Só pra mim Principalmente pra minha casa Pra minha filha Não tem filho Pra minha irmãzinha pequenininha E pra minha mãe Me falasse minha outra irmã Mas é isso, velho Alguém é das caras mesmo Se a solução corre atrás Com o arrependimento maior que tem É o arrependimento de não ter tentado, velho Então é isso Tá dando certo Se Deus quiser dar certo Se não der certo Deus sabe o que faz E acima de tudo Eu vou ter mais tempo pra igreja Mais tempo pra orar Mais tempo pra buscar Deus Eu prefiro muito Que é o mais importante pra mim Na vida dessa terra O mais importante é o final Que é a decisão Se você vai pro seu inferno Então é isso, velho Vamos lá, boa sorte Hoje é dia 20 de fevereiro de 2020 É o dia que eu vou chegar no trampo Vou barbudo aqui Porque lá não pode barbar, rapaziada Então eu vou lá pedir as contas Pra evitar que eles falam Não, mas fica aí pra trabalhar Fica aí pra trabalhar Vamos trabalhar um pouquinho Aí o povo, mano Putz, né, mano Barba não pode, tá ligado Aí o que eles vão fazer? Eles não vão nem tentar me segurar, né Porque o que eles teriam que me mandar pra casa? Se eles não der pra casa Eu vou ficar em casa Eu vou voltar Eu vou fazer a barba, eu vou voltar Então eles sabem disso Eles não vão se ligar Então eles já nem vão falar pra mim Ficar com a barba E eles deram que eu tenho que mandar embora Se eu mandar embora pra casa Eu não volto mais, né Então é isso Tô barbinha aqui, ficou bonito, pô Não fica feio não a barbinha não, pô Parece um pouco mais velho só Parece um cara novo com uma barba, né Parece que ele tem belezinha com uma barba Mas é isso, tamo junto Tamo aí, tamo aí, tamo aí